Eu sou a Silvana Frois, com uma mensagem do céu para você, com Jesus sempre. Obrigada por assistir a esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês do amor de Deus. Eu vou falar do amor de Deus por nós. Em Romanos, capítulo 6, versículo 8, diz Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem faria isso, né, gente? Quem daria seu Filho por nós, por mim e por você? Somente Deus. E isso prova o grande amor que Ele tem por nós. Quando nós lemos ou ouvimos essa palavra, há muito mais nela do que a gente pode perceber. Nós até sabemos de cor, mas não entendemos a fundo o que ela quer dizer de verdade. Em outras palavras, isso quer dizer que apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama, Ele nos considera Seus filhos. E João, capítulo 15, versículo 13, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, Ele deu a vida por nós. Antes mesmo de nós, antes mesmo de nós, ele se fez culpado por nós, morreu no nosso lugar, para que a gente pudesse receber a verdadeira vida. Assim como nós amamos nossos filhos, independente do comportamento deles, é assim que Deus ama o gente. Depende do nosso comportamento. Amor de pai, amor incondicional. Saber que Deus nos ama e quer ter um relacionamento com a gente, é mais do que um privilégio, né? É um presente. Se nós tivermos um relacionamento com Deus, de verdade, Ele vai trazer bênçãos para nós. Ele vai, como que eu posso dizer, Ele vai nos tornar fortes, mas nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Não é só de boca, dizer, ai, eu amo a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade, tem que ser de coração. Mas o diabo, ele não quer que a gente creia nisso, que Deus nos ama, que Deus nos torna fortes. Ele quer que a gente creia, que a gente pense que Deus não ama a gente, que Deus não se importa com a gente. Ele quer que a gente pense que nós somos fracos, derrotados, sem condições. Ele quer que a gente pense que a gente tem muitos problemas que não tem como resolver. Ele quer que a gente pense que Deus não nos ama e que Ele não se importa com a gente. Mas Deus, Ele se importa com a gente, a todo instante, a todo momento. Ele está do nosso lado, Ele está ali com a gente. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O que quer dizer isso? Essa palavra quer dizer que se nós queremos, nessa palavra, essa verdade vai ser trabalhada nas nossas vidas e na vida da nossa família. Só que nós temos que crê que ela é verdadeira, né? E ela vai ser trabalhada na vida da nossa família, nas nossas vidas, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Por quê? Porque eles vão ver essa palavra se cumprindo na nossa vida e eles vão se convertendo. Sabe por quê, gente? Porque o transbordar do amor de Deus atinge todos que estiverem à nossa volta. As pessoas vão perceber esse amor na gente. A obra do diabo é nos desanimar, vivemos em guerra, mas o Pai que nos ama, nos anima, levanta a todos nós. Nos faz perseverantes, porque muito mais que nós, Deus quer resgatar todos que estão à nossa volta. Ele quer nos usar como instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele quer nos usar para levar esse amor para as outras pessoas também. Porque Ele ama a todos da mesma forma, de forma igual. E eu quero te fazer um convite. Venha lutar para o Senhor. Vem fazer parte do exército de Deus, do exército do Senhor Jesus. Vamos tomar todos que estão à nossa volta para o Senhor. Vamos ser valentes diante de Deus. Talvez você ache que não tem condições, que não consegue, que não tem capacidade. Mas eu sei que o Senhor está fazendo queimar no seu coração um sentimento que você nunca experimentou ainda. E isso que você está sentindo vem de Deus, vem do amor de Deus. Não se preocupe com nada. Creia somente. Atenda ao chamado do Senhor. E Ele vai derramar sobre nós, sobre mim, sobre você, da sua unção. E vai nos capacitar para a batalha. E não tema, somente creia. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. E espalhar esse amor incondicional. Este amor de Pai para as outras pessoas. O fato de Deus querer te usar para a sua obra, para resgatar pessoas, para mostrar o seu amor, é uma prova de que Ele te ama. E isso mostra que Deus se importa com você. E te quer mais perto do reino dEle. Se entregue e sinta de perto o seu grande amor. Que essa palavra edifique a sua vida. Fiquem com Deus. Jesus os abençoe. Obrigada. Obrigada. O que é isso?